O Rio Grande do Sul avança na colheita da nova safra de soja com 18% da área já colhida até o momento, segundo a Emater do Estado. Os produtores apostam cada vez mais em novas variedades que surgem no mercado, com foco em driblar pragas, doenças, clima e ter mais produtividade. A soja está no DNA da família do Fábio há 40 anos. Nesta safra são 3 mil hectares, produzidos no município gaúcho de Tapes, centro-sul do estado. O trabalho de colheita segue por pelo menos 12 horas por dia. Mesmo em área de várzea, a seca prejudicou a lavoura. No meio da soja, em boa qualidade, são encontradas manchas como essas, onde dentro das vagens não tem grãos. A gente vai ter uma perca natural, né, que a gente já estava esperando em torno de 10%, mais ou menos, no ano. Mas até está ficando um pouco acima do esperado, que quem olhava para as áreas a gente achava que ia ser maior a perca. Mas aqui na nossa região, na planície, a gente pegou umas chuvinhas um pouco a mais do que o resto do estado. Então o prejuízo não vai ser tão grande que nem a gente estava esperando. Então ainda vai ser uma colheita boa aqui. Esta é uma área com uma cultivar de uma plataforma tecnológica lançada em 2019, que é mais resistente a lagartas e herbicidas. A estratégia do Fábio é mesclar. A gente tem uma parceria já, faz tempo já. Então faz muitos anos que eu tenho um campo experimental na minha área, em duas áreas diferentes, com cerca de 30 a 40 materiais diferentes, praticamente todos lançamentos. E desse campo experimental a gente sempre tira 4, 5 materiais para plantar um pouco mais. A gente testa no segundo ano uma área comercial um pouquinho maior, se ela aprovou no outro ano a gente vem com a escala grande dela. Novas cultivares que chegam ao mercado todos os anos podem ajudar o produtor a driblar situações como essa, de estiagem, além de combater pragas e doenças. Mas o recomendado é que ele teste antes, para saber qual se adequa melhor à sua realidade. Atualmente, existem mais de 2 mil cultivares de soja registradas no Ministério da Agricultura. Para escolher uma boa cultivar, o recomendado é pensar solo, clima, ciclo e latitude. O posicionamento errado da cultivar de soja pode levar ao florescimento precoce ou aumentar o estágio vegetativo e, consequentemente, reduzir a produção. O pesquisador recomenda diversificar. Ele experimentar, vamos falar, ele conhecer o material que tem ali no mercado, que é recomendado para o ambiente dele, ele planta ali uma armada pequena, vê como que é o comportamento daquele material, daquele, vamos falar, microambiente dele, para ver se vai fornecer uma produção, um comportamento adequado para o ambiente. Esse é um interessante, por exemplo, tem essas plataformas novas, que se de repente ele não está utilizando, utiliza, experimenta, vê, avalia a parte do custo de produção dele também, que isso é importante, a parte econômica. Na safra 22-23, a produção do Rio Grande do Sul caiu novamente, em 31%, de 20 milhões de toneladas para pouco mais de 14 milhões, conforme dados da Emater. E as primeiras áreas colhidas mostram a produtividade desigual entre as regiões, seguindo a distribuição das chuvas, que também foi desigual. A desigualdade no mesmo município, não só no nível do Estado. A gente sabe que no Estado tem produtor colhendo de 5 a 10 sacos e tem outro colhendo de 40, 50, até próximo de 60. Que depende que pegou uma chuva, uma ou duas a mais no período crítico, dá essa diferença. Agora, em termos de produção, essas novas tecnologias, elas também necessitam que o tempo chova bem, porque são variedades com alto teor produtivo. Se não chover, realmente é isso. Mesmo com a estiagem, o Fábio deve colher em uma média de 60 sacas por hectare. O produtor tem uma área onde testa as melhores cultivares para a sua realidade. Cerca de 10 anos atrás, a gente ficava em um, dois material. Hoje a gente planta, só eu na minha área, planto mais de 15 materiais diferentes e teria 30, 40 materiais produtivos, muito produtivos. Então, a gente tem uma gama muito grande de materiais para escolher hoje no mercado. O produtor tem que testar na sua área, porque o que às vezes lá no meu vizinho deu certo, na minha área só troca a condição de solo, já muda totalmente. E atuar na sua área. naturalmente. E aí